Música Olá pessoal, pelo que eu estou vendo aqui chegou o outro clone de Game Boy Color que eu peguei na AliExpress Dessa vez esse daqui passou direto sem tributação, só que ele demorou bem mais do que o outro Eu não lembro exatamente quantos dias foram, mas eu vou colocar aí pra vocês no vídeo Então eu vou abrir logo aqui a embalagem Música Bom pessoal, é pra quem não sabe, esse daqui é um clone igual ao GB Boy Color, que eu já fiz análise aqui no canal Só que esse daqui é um pouquinho diferente, ele é a versão clone do Game Boy Advance SP Até que ele veio aqui bem embalado Música Bom, tá aqui ó, a caixa até é bem compacta, em comparação ao outro, bem menorzinho Só que esse daqui não tem os jogos na memória e ele tem uma bateria interna Então eu vou abrir aqui, né, a caixinha vem sem lacre Depois eu pego o outro Game Boy aqui pra gente comparar Música Então aparece aqui que ele vem com a fonte É, o outro não acompanha a fonte Me parece aqui que ele tem aquele plug, né, aquela entrada padrão do Game Boy Color É, essa entradinha aqui pequenininha, né Agora eu tava olhando aqui, né, eu peguei aqui pra olhar a fonte do Game Boy Color E ele tem uma voltagem um pouco elevada Essa fonte aqui que acompanha ele, ela tem uma saída de 5 volts Né, acima do que é a original pra Game Boy Color, que é de 3 Que é até que o outro clone usa, né Eu acho que esse daqui por ele usar uma bateria própria Ele precisa de uma voltagem maior Que hoje em dia é o padrão aí pra recarregar essas baterias da China, né Que é 5 volts, que é a mesma voltagem aí da porta USB Tem aqui o manualzinho todo em chinês Não dá pra entender nada E aqui embaixo tá o Game Boy É, eu peguei ele na cor prata Tem um material aqui liso e brilhante Ele tem uma carcaça igualzinha do Game Boy Advance SP Agora ele tem uma etiqueta aqui embaixo dizendo que a entrada é de 5 volts, né Aqui tem o botão de liga e desliga É, aqui atrás ele tem saída pra o cabo link, né Pra gente jogar aí jogos multiplayer Tem aqui a saída de fone de ouvido A entrada do carregador É, aqui tem o volume E aqui tem um outro nível que eu vou dar uma olhadinha aqui Eu acho que pode ser o nível de brilho da tela É, o flip não é muito bom, né Ele tem uma certa resistência aqui Não tem uma travinha que nem a do DS Ele vem aqui com a película aplicada É, eu acabei pegando até essa versão aqui prateada Porque eu vi que os botões dele também são prateados Então independente da cor que eu pegasse Ele teria esses botões prateados também Então eu vou tentar ligar ele aqui, né Do jeito que veio Pra ver se ainda tem alguma bateria, alguma carga É, ele ligou e apagou A bateria já deve estar descarregada Eu vou colocar ele aqui pra dar uma carga E voltar aqui pra mostrar pra vocês É, então pessoal Tá aqui o carregador É, eu fiquei com receio de colocar ele aqui na tomada Porque aqui tem dizendo que ele é 220 É, não tem dizendo assim 110, 220, né Aqui onde eu moro é 110 Mas aí eu arrisquei aqui, né Porque é difícil uma fonte dessa chinesa não ser bivolt É, eu coloquei aqui e funcionou É, usei esse adaptador aqui, né Porque ele tem esse padrão aqui fino É, colocando ele aqui direto na tomada Ele fica com a luzinha verde Quando a gente coloca aqui o Game Boy pra carregar A luzinha fica vermelha Eu acho que eles fizeram isso pra não precisar colocar a luz, né Aqui no aparelho É, essa luzinha que tem aqui de pau Ela só acende mesmo quando a gente liga o aparelho Então pessoal, vou ligar ele aqui sem o cartucho, né Ele liga aí normalmente, que nem o outro É, vou pegar um cartucho aqui pra gente testar É, o cartucho vai aqui igual o Game Boy Advance SP Vou testar aqui o Pokémon Puzzle Challenge Agora a saída do alto-falante fica aqui, né Diferente do Game Boy que fica no meio É, a imagem tem a mesma qualidade aí do outro clone, né Eles colocaram aí a mesma tela Ela sofre daquele mesmo probleminha De não ter a mesma proporção do Game Boy Color Dá pra vocês verem aí o nível da iluminação aumentando, né É, isso daqui eu achei bem legal Poder controlar aqui o nível da iluminação da tela É, outra coisa nova que eu vi que tem nesse Game Boy É que aqui no meio ele tem um botão de reset, ó Se eu apertar aqui ele vai resetar o jogo Pra gente não precisar desligar e ligar o aparelho, né Tem um botãozinho aqui que ele já reseta logo É, essas daí foram as maiores mudanças que eu vi, né Que ele tem a mais aí além do outro É, eu gostei do direcional aqui, né Do controle, do botão Responde bem, ele não afunda muito É, eu gostei da resposta dos controles Colocar outro jogo aqui pra gente ver Testar com outro jogo aqui Mais outro jogo aqui Vou botar na paneta de cor preto e branco Deixa eu mostrar aqui ele Em comparação ao Game Boy Advance É, ele tem praticamente o mesmo tamanho aqui Do Game Boy Advance É, tá aqui ele em relação ao O GB Boy, né O normal Quase que eu tava esquecendo de abrir aqui, né Pra mostrar a bateria pra vocês Que é uma das maiores vantagens também desse aparelho aqui É que ele já vem com a bateria, né Isso é bem legal Que a gente não precisa ficar se preocupando aí com pilha Essas coisas Me parece ser uma bateria dessas padrão, né Desses aparelhos da China Eu tenho um controle desse aqui, né Que é um teclado e mouse sem fio Que eu uso aqui no meu Android TV E ele tem uma bateria parecida com essa Deixa eu abrir aqui pra dar uma olhada É, olhando aqui é bem parecida Só que essa daqui, né Que tá um pouco verde Bom, essa daqui que é a verde É a do meu teclado e mouse sem fio, né Pelo que eu tô vendo aqui Ela tem a mesma voltagem Mas ela é um pouco mais potente, né 1100 mAh Essa aqui do Game Boy Advance É de 900 mAh Mas eu acho que as duas são Mesmo padrão, né Vai funcionar do mesmo jeito Agora essa daqui Deve durar mais tempo Isso é bom, né Porque usando esse padrão Dessas baterias aqui Futuramente fica fácil Se a gente precisar trocar Vou ligar aqui os dois Pra gente ver a tela Tá aí os dois ligados, ó É... Eu coloquei o brilho aqui Desse daqui no máximo Praticamente a mesma coisa, né Não vi muita diferença aqui Só senti uma diferença Que nessa versão daqui Ele tem um tom Um pouco mais azulado Assim, né Do branco e tal Esse daqui me parece Que tem as cores Um pouco mais fiéis Agora eu queria fazer aqui Minhas considerações, né Em relação a essa versão daqui Eu não gostei muito Desse Game Boy Eu testei ele aqui Com alguns jogos E tive uma dificuldade Pra conseguir colocar eles Pra funcionar E teve um outro aqui Que nem rodou Então eu tô um pouco desconfiado Não sei se esse Game Boy Tem uma qualidade inferior ao outro, né Ou se ele veio com algum defeito Eu também senti que Assim, visualmente A carcaça e tal Ele não tem a mesma qualidade Do outro Assim, o acabamento Eu achei um pouco mais fraco Do que o outro Então esse daqui Foi relativamente Um pouco mais barato Esse daqui saiu A 70 reais Enquanto esse outro aqui Tava saindo a 100 reais Então fica aí A cargo de vocês Quem for comprar E escolher Se vocês preferem Essa versão aqui Que ela é até um pouco Mais compacta Eu fechei a tela aqui Com ele ligado pra testar E o jogo continua rodando Normalmente, né Ele não tem nenhum sistema Que pausa e volta Então pessoal Fica aí Essa análise Desse outro Game Boy, né Mais uma opção Que a gente tem aí Pra jogar os jogos De Game Boy Color Com a tela iluminada Como eu já disse Eu ainda prefiro Mais esse daqui Ele tem um formato Igualzinho aí Do Game Boy, né E tem Eu senti que Ele tem um melhor acabamento Esse daqui Tem as suas vantagens também, né Ele tem o brilho Da tela aqui Que a gente pode aumentar E diminuir Ele já vem com a bateria interna Então a gente não precisa Se preocupar com pilhas Ele tem também aqui O botão de reset a mais Que o de cá não tem Agora fica um pouquinho Estranho aqui Eu nunca gostei muito Desse jeito aqui Do Game Boy Advance De ficar com esse cartucho Assim encaixado embaixo Eu gosto mais do estilo Aqui do Game Boy Que encaixa aqui direitinho Eu achei que a tela Desse outro aqui É relativamente um pouquinho De nada melhor Do que o outro É, eu tô gravando Esse vídeo aqui Depois de ter testado O aparelho Por mais tempo Já que eu queria ter certeza Se o aparelho Realmente tinha algum defeito Ou não Mas eu vi que Principalmente com o Mega Man Às vezes eu coloco ele E no meio do jogo O jogo trava Mas depois de tirar E colocar Com o jeito certo O jogo pega E funciona normalmente Por muito tempo Pelo que eu testei O aparelho não tá com defeito Mas ele parece ser Um pouco mais sensível Pra alguns jogos Que podem estar Com o chip um pouco mais gasto Um pouco mais sujo Apesar que esse daqui Eu já fiz a limpeza dele Aconteceu com esses dois jogos Aqui Mais uns dois Que aleatoriamente Assim colocando Ele acabou travando o jogo Mas depois de tirar E colocar o cartucho Algumas vezes Funcionou normal Então se fosse Pra escolher apenas Um dos dois Eu ainda prefiro Esse daqui Que é o mais parecido Com o Game Boy Color Porque esse daqui Eu não tive esse tipo De problema De compatibilidade Com os cartuchos Todos os jogos Que eu coloquei aqui Funcionaram perfeitamente Se não funcionou É só naquela parte Da tela inicial Nunca aconteceu De eu colocar um jogo E ir jogando E ele travar No meio do jogo Então eu fiz essa outra parte Do vídeo aqui depois Pra poder ter mais tempo Pra testar Nesse aparelho E fazer essa conclusão Aqui do vídeo Pra vocês Espero que esse vídeo Tenha sido a mão na luva Para vocês Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto